No último vídeo estávamos na cidade de Lippstadt, na Alemanha. Percorremos 308 quilômetros e entramos no nosso terceiro país da Europa, a Holanda. E diferente da Bélgica e da Alemanha, fomos diretamente para a capital, Amsterdã. Aqui a gente já consegue ver que tem vias de bike aqui na lateral também. Ainda as casas parecem muito alemãs, obviamente, questão de fronteira. Acabamos de parar no primeiro posto aqui da Holanda e já tivemos uma surpresinha. O combustível que a gente abastece é, na verdade, esse aqui, o E10, né? Então, aqui é o Euro 95 e aqui ele custa R$1,96. A gente estava pagando ao máximo R$1,70 lá na Alemanha. Paramos aqui na rodovia porque a gente encontrou um lugar muito diferente. Parece que saiu de um filme. Olha isso, isso tudo aqui é abóbora. Olha isso! Olha o tamanho dessa abóbora. Gente, aqui sim dá para fazer Halloween. Caramba! Ani, que surreal! Meu Deus do céu, que lindo! Não, aqui sim dá para fazer Halloween. Sim, parece de filme, né? Parece de filme. E olha as crianças, que coisa mais linda! Tem um cachorro aqui que não para de me cheirar por causa do Frederico e da Melina. E olha que incrível! Os mais diferentes tipos e formatos, cores. Gente, é muito incrível isso aqui. Super diferente, parece que realmente isso aqui saiu de um filme. Olha isso! Olha só! Isso aqui parece uma estrela do mar. Tudo, tudo abóbora. Isso aqui parece até um cacau. E o lugar, que bonito! Não, a gente está maravilhada. É muito bom de, sei lá, começar a ver coisa diferente assim. E olha que criança mais linda, né? A gente deixou a Formosa aqui no estacionamento. Estava saindo do espaço, a gente disse, ah, olha aqui, eu vim aqui ver. E aqui é a plantação. E olha o balanço das crianças. E a gente estava falando das crianças de pé no chão, né, Ani? Sim, uma delícia, né? Meu Deus, isso que é infância. Olha que bonito! Caramba, ali tem uma estufa também. Ah, já é diferente. Só que parece que tudo é meio que mesmo no mesmo pé. Ou não, né? Ah, daí tem aquela outra. Tem varada e tem lá dentro também, né? Ah, tem cebolinha, geraçal, milho. Que lindo! Bora seguir viagem? Bora! As véias do chá começaram a atacar. A gente foi pedir pra moça ali, na verdade a Ani achou que era a Melissa. Ela vem danichida com a folha, né? É, e aí ela veio, trouxemos a menina aqui pra explicar, a gente fez o Google Tradutor aqui. No fim é a citronela ali, a quimenta e a lecrim. Aí ela deixou a gente colher, a gente vai colher, porque as loucas do chá não podem ver uma plantação. Encontramos mais um negócio muito legal por aqui. Olha só, são bambis viadinhos. Agora eles correram pra lá, vou tentar mostrar esse aqui pra vocês. E os lugares são de filmes, né? Tudo muito bem cuidado. Olha isso aqui. Aqui tem uma árvore de pera e a pera deles é um pouco diferente. Ela tem meio que esse bico, a nossa mais arredondada. E aí tem essa construção aqui do lado, flores e um pé de maçã maravilhoso carregado aqui, ó. Do ladinho da horta que a gente pegou e chás. Agora sim, vamos seguir. Bora lá. O que a gente tem visto muito são vacas. E olha que diferente, essas aqui parecem uma vaca pampa. Uma listra bem no meio, né? Aham, meu, muito bonita. E uma coisa que a Anny comentou é que não existem lombadas aqui. Até agora a gente não viu nenhuma. Isso facilita muito pra nós. Só que obviamente o pessoal respeita muito também a questão de velocidade. Agora sim, nosso chazinho ficou pronto. Pegou bem a cor, né, Joyce? Nossa, ficou muito bom. Tô bem do tipo, então... Bora seguir viagem. Desculpa te interromper, mas mostra essas casas aqui. Olha só. Parece que já dá pra imaginar que tá melando. É, já é bem diferente, né, o formato, tipo, das casas aqui. O telhado também. É, já mudou da Alemanha. Legal. É que ele já não é pontiagudo, assim, né? Igual essas outras. Ele tem esse formato agora. E esse bairro é bonito, né? Sim. Nossa, bem bonito. Olha o pessoal de bicicleta com o forte, que a gente sempre fala. O forte é essas malas que eles têm nas bicicletas. Nossa, que bacana esse desse. É o tipo de ciletinho que a gente ama, né? Nossa, pequenininha. Pouca gente. Dá pra ver se a gente é santizado. E essas flores aqui, né? Nossa, é muito bonito, meu. Demais. Pensamos que íamos seguir viagem, mas a Anny já viu outra coisa diferente aqui na estrada. Sim, eu falei pra Jair que alguma coisa, acho que de ovos, não sei. E aí a gente parou pra ver. Nossa. Olha que legal. Olha a galinha aqui. Ou não? Nossa, é frango? Exato. Não. Ah, é ovos e batata. Ah, que legal. Ah, e aí você faz o pagamento pra morrer daqui. Aham. Ou em dinheiro. É. E aí libera pra você comprar. Ah, nossa. Que legal. E é bio, né? Sim. Aham. Ah, eu vi. Eu vi ali fora. E aqui é batata. E é muito interessante esses lugares que tem aqui, porque é tudo automatizado. Não tem ninguém trabalhando. Mas diferente do outro que a gente viu, esse aqui, ele funciona, ele não tá exposto pra simplesmente você chegar, pegar e deixar o teu dinheiro como uma questão de confiança, né? Esse aqui realmente você paga e a partinha é liberada. E aí as pessoas, né? Deu muita repercussão. A gente fez alguns vídeos do pessoal falando, ah, que no Brasil não dá pra ter, que vão levar tudo, aquela coisa toda. E eu acho que é uma questão muito cultural e muito de pessoa pra pessoa. porque eu não sei se a Holanda 100% das pessoas são honestas. Eu não sei se a Alemanha 100% das pessoas são honestas. Nós, quando fizemos o Circuito Vale Europeu de Bicicleta com a Ani, a gente também encontrou uma banca chamada Doutor Onesco e que você simplesmente deixava o dinheiro ali e levava o que você queria. Isso em Santa Catarina, próximo de Blumenau. Então é muito interessante isso. Então é muito interessante isso. Porque não tem só na Europa. No Brasil também. Agora, isso depende de pessoa pra pessoa. Eu posso chegar aqui na Europa, também uma pessoa europeia, e fazer a mesma coisa. Levar e sem pagar. E outro detalhe, até comentei com a Ani. A gente fala, lá na Alemanha, principalmente, né, Ani, a questão de ter bastante sacolinha pra recolher o cocô do cachorro, né? Sim, você falou, né, que a gente encontrou em alguns lugares que o pessoal não tinha tirado o cocô do cachorro. Sim, e aí é sobre isso, né? E aí fala do Brasil e tal, mas não é do lugar, são pessoas. Sim, porque eram pessoas provavelmente dali, é uma cidade pequena, não existia turismo e que as pessoas locais também acabaram fazendo algo errado. Então, acho que é muito essa generalização de lugares, de cultura e de país. Galera, estamos chegando na primeira capital da Europa com a nossa Formosa. E aí, Joyce, como é dirigir aqui? Não, eu tô um pouco apreensiva, porque é a cidade grande mesmo, ainda que eu nem cheguei no centro. Mas é muito incrível saber que a gente tá chegando com a Formosa, em Amsterdã. Sim, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, compartilhei com a Joyce, que tem 800 mil habitantes aqui. Eu não imaginei que era tão grande. E agora falta só 2 quilômetros, praticamente, pra gente chegar no centro. E aqui já estamos bem pertinho. Olha os estacionais, olha a quantidade de barras, muita bicicleta por aqui. Vamos ver se é tudo que o pessoal falou, né? Que tinha muita bicicleta. É, parece que é mesmo. Vamos ver se é tudo que o pessoal falou, né? E como Amsterdã é a capital da Holanda, então resolvemos ficar em um camping pra turistar um pouquinho essa cidade mais tranquila. E a localização desse camping é muito boa, porque ele fica 20 minutos da balsa que leva à estação central. Como o ciclismo aqui é característica essencial da cidade, porque tem uma grande quantidade de ciclovias, é de bicicleta mesmo que a gente vai conhecer Amsterdã. Antes de ir pro nosso estacionamento lá com a Kombi, a gente parou aqui pra esgotar o porta-pote. E aí tem esses dois espaços aqui. Ali ele é pra esguichar água e aqui é pra você lavar o porta-pote. E aí E aí Gente do céu Eu tava lavando o porta-pota Acabei de derrubar a tampinha Lá dentro, enfei a mão E não aparece nada Meu Deus A Anny já fez... Anny Eu tava lavando o porta-pota E a tampinha caiu lá pra dentro Que tampinha? Do porta-pota Lá dentro de onde? Do bueiro E agora? Eu não sei Deve ter um jeito de abrir E o camping que vamos ficar aqui em Amsterdã É isso aqui, eu vou deixar o nome pra vocês Ele é bem pertinho do centro Aqui eles tem bicicleta pra locação Porque, obviamente, tem muita bicicleta O pessoal anda muito de bicicleta aqui nessa cidade Essa cidade é a capital da Holanda, né? Aqui é a parte da recepção Essa aqui é a entrada do camping E tem vários espaços diferentes Aqui já tem uma plaquinha indicando campers e banheiro, né? Chuveiro Aqui o pessoal vem muito de carro também pra acampar Vou mostrar pra vocês o espaço das barracas E aqui tem muita dessas campervãs Que é o teto estendido E é uma vã comum, né? Geralmente umas vãs mais novas Aqui um ônibusinho Essas vagas aqui, ela tem tanto a parte de água quanto energia Mas é muito motorhome aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é a parte do chuveiro e do banheiro Depois eu mostro certinho Inclusive dá pro pessoal lavar a louça Pessoal que, às vezes, não tem cozinha dentro do motorhome Alguma coisa assim, né? Ó, essas vagas aqui tem torneiras A vaga que a gente vai ficar tem somente energia Mas olha a quantidade de motorhome e placa de todos os lugares Esse aqui, inclusive, é da Arizona Imagine Aí aqui tem uma cozinha comunitária Pro pessoal que vem de barraca Que tem vários utensílios Tem fogão, tem pia E olha a quantidade de barraca aqui O pessoal tem muito hábito de vir acampar Olha isso Muita gente de barraca E aí o pessoal vem de carro mesmo Pra acampar Olha isso O camping aqui é gigante, gigante, gigante Ele é dividido, né? Primeiramente pela parte de motorhome Depois ele vem essa parte de barraca E aqui atrás É a parte de hospedagem Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Tem várias cabanas aqui, ó Onde o pessoal pode estar se hospedando também Tudo com gramado E é o detalhe Esse camping aqui, ele fica dentro de um parque É muito legal Então é bem arborizado também Caramba, olha a quantidade de barraca aqui também Muita, muita barraca E essa aqui é a parte do banheiro, né? A parte masculina e a parte feminina Olha, sempre é muito bem limpinho A parte de banheiro Aqui tem espelho E a parte de energia elétrica E pra nós é muito bom Porque a energia é 220 E a entrada Ela é parecida com as nossas tomadas Então a gente não precisa de adaptador também Olha só Bem amplo Com bastante torneira Bastante pia Aqui tem sabonete E aqui funciona por sensor Aí deixa eu mostrar pra vocês A parte de chuveiros Ó, todo banheiro Tem um rodo Você recebe o rodo Você toma banho E depois você faz a limpeza Ó, aqui é a parte do chuveiro E é legal que também tem a parte Pra você deixar a tua roupa Ali também tem sabonete E também funciona por sensor Olha só que legal E tudo bem, bem limpinho E é bem grande os banheiros também E algo bem legal Que aqui dentro do camping Também tem um restaurante Deixa eu mostrar a parte de dentro Pra vocês E aí além do restaurante Eles tem a venda de várias coisas Assim como pães Croissant Leite O pessoal tá fazendo sanduíche também Salame Olha só doce de leite Que a gente não encontra Eu acho que é doce de leite Aqui tem doce de morango Aqui tem mais queijo Suco Água Cerveja É como se fosse um mini mercadinho também Miojo Pra assar marshmallow É como se fosse um mini mercadinho Além dessa parte aqui do restaurante Que eles fazem drink Comida Servem shopping Enfim Bem legal o lugar Essa aqui é a entrada Onde fica a nossa formosura Tá lá no fundo E a parte boa É que a gente não tem vizinho Do lado de lá Então a gente abre a porta E tem uma privacidade gigante A gente colocou uma coberta Aqui no sol também Já tiramos nosso transbike Aqui Pra verificar o óleo Que com o transbike A gente não consegue E essa aqui é a nossa vaga Número 39 Ela tem apenas a energia Então nossa água dura 3 dias É o tempo suficiente Se a gente precisar Tem que ir até uma torneira Que tem dentro do camping mesmo Esse aqui a gente ganhou De um senhor do motorhome E daí a gente colocou aqui atrás Ele vai 12 litros de água Quando a gente precisa Lavar a mão Alguma coisa E aí já tiramos As bicicletas também Porque aqui se anda Muito, muito, muito De bicicleta Todas as paradas O chão aqui Ele é dividido A marcação por concreto E aí tudo é com Esses taquinhos de madeira Aqui E é bem gostoso também Pra andar E fica tudo bem limpinho também Olha só Esse é muito motorhome E olha esse aqui Azuzinho Que coisinha mais bonitinha Parece de filme Falei, Anny Esse aqui dava pra gente ter É a cara da nossa formosura Diretamente de Amsterdã na Holanda A gente nunca imaginou Chegar aqui com a nossa formosa É, e agora a gente tá indo Desbravar um pouquinho da cidade Pra conhecer e mostrar pra vocês É, falaram que a cidade toda É muita bicicleta Então a gente tá fazendo justo Tá indo de bicicleta E vai deixar a formosa parada aqui no camping Nosso primeiro camping na Europa Federico, ó Tá pronto, ó Vamos lá? A gente tá indo agora pra uma parte muito legal Em que tem uma balsa Onde você atravessa Esse tempo pra embarcar novamente E atravessar por outro lado E aí do outro lado Tem mais um reloginho desse Porque ela fica fazendo Esse trâmite De ida e volta Na verdade O dia inteiro Até a noite A gente não sabe se é 24 horas Mas olha só A quantidade de gente Que sai aqui de bicicleta Tá vendo o tempo, ó Um minuto e quarenta e um É o tempo que tem pra gente embarcar agora E aí a balsa já fecha Vou mostrar pra vocês E já começa a se dirigir pro outro lado Interessante isso, né? Sim, demais A gente nem imaginava A gente tinha visto isso de pés Não, ainda mais gratuito, né? Ali do outro lado Já tem o tempo correndo Ali diz três minutos e quarenta e quatro Que é o tempo que a gente vai descer E o tempo que ela tem pra começar a voltar E outra coisa interessante É que essa rodovia E outra coisa interessante É que essa parte aqui, ó É toda só pra bicicleta E moto elétrica Olha a largura Dessa pista de ida e volta Vou indo devagarinho É uma loucura da quantidade de gente Que tem por aqui Aqui é a estação central Do ano que saiu A gente conhece por trem, né? Essa locomoção aqui Com a estação trem Em Amsterdã Existem cerca de quatrocentos quilômetros de ciclovias A estimativa é de que uma população Onde setenta e oito por cento dos habitantes Possuem pelo menos uma bicicleta em casa O hábito de pedalar foi estimulado Por diferentes fatores ao longo das décadas Com grandes investimentos no planejamento viário Centrado em ciclovias Amsterdã é a capital mundial do ciclismo E não é pra menos Existe um trânsito somente para bicicletas em Amsterdã E o mais legal é que você vê pessoas De todas as faixas etárias pedalando pelas cidades Olha só a galera fazendo um passeio aqui A de barco E essa parte aqui é bem interessante Que tem várias bicicletas aqui I from Brazil? Pessoal está animado Olha que bonito que é aqui Aqui já é bem o que a gente imaginava Das construções holandesas Aí já foi Olha a quantidade de bicicleta Amsterdã foi construída ao redor do rio Amstead Tendo o título de passar por um processo de drenagem Para que pudesse ser habitada Que legal o menino tocando gaita aqui do lado E ao longo de toda a cidade Foram construídos canais de escoamento Que posteriormente se tornaram vias de circulação pela água E esses aqui são os famosos canais Em que o pessoal passa de barquinho Esse aqui não tem bike A gente passou por alguns que tem bastante bicicleta Presas nessas partes da ferragem Já essa outra parte aqui tem bastante bicicleta Os barquinhos ali Olha só que lindo Friozinho aqui em Amsterdã Está 18 graus Melina Eu fui no mercado Comprei um queijo Comprei um chocolate Que hoje a Anitta com cólica E aí comprei uma mini pizza Eu não sei se já mostrei para vocês O nosso forninho Vou mostrar, gente É lindo, maravilhoso E aí comprei um macarrão Vou ver o que eu vou inventar agora Para a gente jantar Sabe onde tem uma meia? Na verdade Não E daí comprei um macarrão também? Comprei um macarrão Sabia o que trazer E daí comprei um macarrão também? E daí comprei um chocolate para você? Sim Ah, bonitinha as pizzas Vem três pizzas Ah, é? Aham É, três euro Não é muito barato Bem É tipo o quê? Uns vinte reais É que não tinha o que pegar E daí eu não consegui escolher Porque daí as pessoas Estavam me fazendo ir rápido Aham Eu falei para a Anitta Eu fui no mercado Faltava três minutos para fechar Mas eu cheguei lá Estou até suando Tem que tirar essa jaqueta Cheguei lá voando Para comprar E não sabia o que ia pegar Daí a Anitta Ah, traz uma massa Ou traz um queijo Alguma coisa Só que eles fecham Um negócio de Tipo Como se fosse a parte Que tem os queijos, né? Até mandei uma foto para a Anitta E eles colocam tipo Uma tenda cinza Em cima E não dava para pegar Eu não sabia o que pegar E acabei pegando uma pizza Uma mini pizza Massa E Foi isso? E queijo Eu não sabia o que pegar mais Está valendo É, e eu acho que vou assar um tomate Ou colocar na pizza aqui também Tomatinho picado Mas Queijo Ah, essa ali? Dá para fazer todas juntas Ah, pode ser É isso Eu cheguei meio desconcertada Nem sei direito o que estou fazendo E eu pensei de fazer isso aqui Não sei do aperitivo E você está com muita fome Macarrão Ou assar algum tomate O que você prefere? Daí eu vejo o que você acha Tá Eu estou com fome Tá Duas vai dar E porque não corta Já faz Não corta Isso aí não Ah, acho que não vou lá Na verdade Deixa eu tirar daqui Se não ver Tá aí Deixa eu pegar uma fome Deixa eu pegar uma fome Ficou? Ficou Não, Mely Esse não é para você Não seja chata Olha, Mely Esse aqui é para você Meu Deus Então Pau de duro Olha ali Tomara que seja gostoso Bem congelador Ele tem bastante queijo De repente Pensei de picar um tomate Alguma coisa assim O que você acha? Pica um tomate E coloca mais queijo Mas o que você pegou? Porque eu te falei Que o macarrão tinha Ah, eu não escutei Não, não sei se você Deve se pegou a pizza O queijo O chocolate O macarrão Mais alto Uma coisa muito legal Desse forninho É essa espátula Aqui Que veio junto Olha isso Olha isso O cheiro está bom Bonita, né? Uhum 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 Uhum